Start! Nu! 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 No 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 Não, 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 não 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 Sim 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 Algo Não Sim 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 Ei Sim! Ei! Este é o último que nos mandou a ser em nossa vida. Não! Ei, ei! Ei! Eu não estou com você! Mãe 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 não não sim não 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 sim 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 Não 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 Sim 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 Isso Sim Sim Se fazer um erro, terminou. Se terminou. Sim! Boa! 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 Vamos entrar! Sim! Boa! Boa! Boa!